Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, qual é a rotina ideal? Esse é o título do vídeo. No vídeo passado, o título foi, o título e o tema foi, Por que sua rotina não funciona? Obviamente, para quem me segue já há algum tempo, captou a mensagem e percebeu o que anda fazendo, o que não está dando muito certo. Eu quero lembrar vocês também que só na parte aberta do canal existem mais de 1.500 vídeos, vou repetir aqui, mais de 1.500 vídeos que a gente trata sobre esse assunto, hein? Mas uma coisa me intrigou no último vídeo. Quero que vocês saibam que por mais que às vezes eu não responda os comentários, eu leio todos os comentários que eu posso. Em um comentário, me chamou a atenção no sentido de que a pessoa pergunta, Tudo bem, qual então é a rotina ideal? Bom, então eu vou explicar para vocês, obviamente, de uma forma bem superficial. Repito aqui, quem me segue no canal já sabe a resposta. Quem faz parte do Trompeteando já sabe a resposta. Mas para vocês que têm essa dúvida, eu vou explicar de uma forma mais simples possível, para a gente não perder muito tempo. Primeiro, a rotina ideal para o estudante, quem define é um bom professor de Trompete. Essa seria a primeira coisa, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra decisão, atitude que o estudante iniciante tome, ele deveria, sim, procurar um professor, um bom professor de Trompete, para que esse professor analise-o, né? Veja ele produzir os seus primeiros sons, e assim construa uma rotina para ele, ok? Que ele possa acompanhar semanalmente a evolução desse aluno. Isso seria o ideal. Ponto. Sem dúvida nenhuma, isso seria o ideal. Ah, tá, você vai dizer assim, Ah, professor, mas onde eu moro não tem professor. Isso já é uma desculpa também, que hoje em dia já não faz mais parte. Por quê? Existe a internet. Então, tem excelentes professores que dão aula através da internet, né? Aulas online, ok? Ponto. A terceira coisa, É, mas eu não tenho dinheiro para pagar um professor, ok? Tem aí, no meu canal, não posso deixar de fazer a minha propaganda, existe o Trompeteando, que é um excelente custo-benefício para quem está estudando trompete. Ainda mais que você pode me mandar um vídeo e eu analisar. Ponto. Tá vendo? Não tem desculpa. Professor, mas eu não tenho dinheiro nem para o Trompeteando. Entendo. Tranquilo, ok. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que você pode fazer, tá? Para que você tenha uma rotina boa, uma rotina que funcione. A primeira coisa é o som, pessoal. A primeira coisa é o som. Você tem que produzir um som que seja bom, um som que seja legal, um som que seja fácil de tocar. Essa referência de som, ela vem de instrumentistas que você ouve, tá? Preferência a trompetistas, obviamente. Então, baseado no som dos grandes trompetistas que você ouve, você tenta imitá-los. Isso mesmo. Tenta imitar o som dos grandes trompetistas que você ouve, ok? Depois que você conseguiu construir um som, né? Tocar uma nota bonita, aí você tem flexibilidade para estudar. Tem muito vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Flexibilidade, tá? Você vai praticar flexibilidade. Depois que você consegue ligar uma nota à outra, ok? Você vai começar a estudar articulações. E aí, nessa parte de articulações, que também tem muito vídeo aqui no canal, você vai estudar escalas. Isso. É fundamental que você pratique escalas, porque a música é formada de escalas e arpejos, ok? Depois os intervalos, tá? Se você tem conhecimento de escalas, se você tem conhecimento dos arpejos, você conhece, você consegue praticar intervalos. E por fim, a música. Tentar tocar uma música. Sozinho, obviamente, vai dar muito mais trabalho. No entanto, não é impossível, desde que você tenha muita força de vontade e seja inteligente. Então, eu repito pra você, aqui no canal tem muito vídeo gratuito. Tem muito vídeo gratuito, que se você parar, assistir, prestar atenção e tentar identificar se é pra você ou não, você vai conseguir evoluir. É muito difícil responder perguntas se eu posso, se eu não posso, se eu não sei, porque eu não vejo você tocar. Eu não sei como você toca, eu não sei qual é o seu nível, eu não sei qual é o seu nível de compreensão a respeito do instrumento, tá? Então, mais uma vez aqui, eu dou um toque pra vocês. Venham pro trompeteando, venham fazer parte da comunidade trompetística, porque lá tem muita gente que tá no mesmo barco que vocês. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo com uma mensagem, tá? E, certamente, se vocês procurarem ajuda, vocês vão economizar muito tempo. É um investimento que pode valer muito a pena pra vocês. É lógico, depende o quanto vocês querem tocar esse instrumento. Então, é isso, pessoal. Confiram o vídeo, o último vídeo. Aliás, confiram todos os vídeos do canal, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Boa sorte, bons estudos, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.